Turma da Mônica, hein? Bem-vindos à minha festa fantasia! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Bem-vindos à minha festa fantasia! Mônica! Mãe, já terminei de ajudar o papai! Agora vou para o meu quarto me arrumar, tá? Claro, filha! Pode ir! Muito bem! Agora vejamos o que eu vou usar! Hum... Ir de Carmen Miranda até que seria uma boa! Mas com a Magali por perto, é melhor não vacilar com as frutas! Ah, acho que vou de fadinha! É! Esta é a fantasia ideal para esta noite e... Hã? 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 Mas o que é isso? Eu não acredito! Tive tanto trabalho! E vocês nem se preocuparam em vir usando fantasias? Pra mim, chega! Tchau! Fui! Puxa! E eu que tinha gostado tanto da minha fantasia de cebolinha! É! Eu também tinha achado o máximo a minha de Cascão! E a minha de Magali, então? Que chato! Mônica, hein? Além da imaginação! Pronto, Mônica! Vamos brincar logo! Brincar de quê? De casinha, hola! Você falou que se eu não brincasse, ia me dar uns petelecos! Eu disse? Quando? Ontem, não se lembra? Hã? Não! Então vou jogar a bola, antes que você se lembre! Hihi! Acho que o Cebolinha andou sonhando! Parabéns, Mônica! Ué? Hoje não é o meu aniversário! Claro que é! Você me disse ontem cedo! Eu não! Bah! Você me fez gastar dinheiro à toa! Que brincadeira boba! Hum! Credo? O que está acontecendo? Isso é hora de chegar ao nosso encontro? Faz horas que eu estou aqui te esperando! Não! Ei! Espere aí! Isso está me cheirando a mais um plano infalível do Cebolinha! Mas eu pego ele! E arrume logo toda essa casa, marido! Sim, querida! Sim, querida! Hã? Aquela sou eu! Eu demolei porque você disse que havia esquecido de... Deixa de conversa fiada! Vou trabalhar! Hum! Que bobagem! Ele está querendo me deixar maluca! E com certeza aquela Mônica é alguém fantasiado! Oi, Cebolinha! Como você apareceu aí? Não adianta! Já sei de tudo! Você me viu mostrar a língua, né? Estou falando do seu plano! Plano? Que plano? Ei! Quem é essa impostora? Se for mais um dos seus planos, Cebolinha! Olha só como ela finge direitinho que sou eu! Que brincadeira de mau gosto! Ela me bateu! E com um coelhinho igual ao meu! Vamos brincar em outro lugar! Mas eu vou pegar o Sansão! O que você está procurando, Mônica? Você viu o Sansão, mãe? Claro! Você saiu hoje pela manhã com ele! A mamãe não pode estar participando dessa brincadeira! Agora arruma essa bagunça! Nossa, Mônica! Como você é rápida! Como? Deixa pra lá! Vá se arrumar pra sua festinha de aniversário! É incrível! Estou quase me convencendo de que essa menina é a Mônica verdadeira! Meu vestidinho azul! Se ela é a Mônica, quem sou eu? Isso só pode ser um pesadelo! Meus amiguinhos! Parabéns, Mônica! Olha o jornal! Vejam as notícias do dia! 22 de maio de 1990 Ei! Esse jornal está adiantado mais de um ano! Não, senhora! Ele é de hoje! Menina maluca! Como isso pode acontecer? Estou no futuro! Aquela Mônica sou eu? Amanhã! Com certeza eu atravessei alguma barreira do tempo! Mas onde? Como? Bem, foi aqui que a história começou! Eu estava indo pra lá quando o Cebolinha apareceu e... Hã? Meu braço sumiu! Oba! É uma passagem! Agora eu posso voltar para o passado! Só que essa passagem aí é muito perigosa! Ufa! Pronto! Agora não tem mais problema! No futuro... Cebolinha! O que aconteceu? Batemos em alguma coisa! Parece uma parede! Que tal a gente usar isso contra a Mônica? Daí ela dá uma trombadinha e... E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!